Olha aqui, eu só quero que você me escute Não dá mais, é o começo do fim Eu tentei, fiz tudo, você não me ouviu Só zombou, não ligou, sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já vou expulsar do meu coração Boa sorte, encontre alguém melhor do que eu E conheça seu jeito, todos entreguem o seu Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Você E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e o seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já vou expulsar do meu coração Boa sorte, encontre alguém melhor do que eu E conheça seu jeito, todos os defeitos seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Você Chora não, meu filho Alô, Bruna É paixão demais, menino Alô, Bruna Alô, Bruna Alô, Bruna Essa é boa demais, hein?